E por aqui tem dona de casa em ação. Hoje eu vou compartilhar com vocês como que eu faço aqui a higienização dos meus colchões, travesseiros, almofadas, do meu sofá. Espero, gente, de coração que vocês gostem. Está sendo gravado com muito carinho aí para servir de inspiração e de motivação aí para você cuidar da sua casa. Se gostar, curta, comente, se inscrevam aqui no canal. Aqui vocês ficam por dentro de vídeos de rotina de uma dona de casa, de dicas e de receitas bem rápido e bem fácil. Estou iniciando aqui, gente, retirando tudo para poder estar lavando, porque eu vou higienizar tudo e vou aproveitar para me poder fazer uma faxina aqui, né? Essa higienização que eu vou fazer aqui hoje, que eu vou compartilhar com vocês o passo a passo, eu não faço com frequência, viu, gente? Eu faço assim a cada três, quatro meses. Eu inicio, gente, colocando todos os meus travesseiros. Também vou colocar aqui as almofadas, né, do meu sofá. Eu inicio colocando tudo no sol. Aqui está no período da manhã. Hoje, né, o dia amanheceu lindo e eu vou aproveitar esse dia, né, para eu poder estar fazendo essa limpeza que eu faço aqui em casa. Aqui, gente, eu estou burrifando lisoforme nos meus travesseiros. E o mesmo processo eu faço com as minhas almofadas. Creio eu que já tem muitas donas de casa que já conhecem lisoforme. E para quem não conhece lisoforme, gente, lisoforme é um desinfetante que mata vírus e germes. Eu burrifo, gente, aqui dos dois lados, dos travesseiros também, né? Eu vou fazer aí com as minhas almofadas. E eu vou deixar, gente, aqui os meus travesseiros, as minhas almofadas, pegando o sol amanhã inteira. Agora, gente, eu vou iniciar a higienização aqui dos meus colchões. Ao total, nós temos três colchões. Um de casal e dois de solteiro. E eu faço dos três colchões sempre junto, no mesmo dia, né? Quando eu tiro para poder higienizar um, eu já higienizo todos. E aqui também, gente, eu tenho o hábito, né, de estar virando aí o colchão pelo menos uma vez ao mês. Agora, gente, é só pegar aquele bicarbonato que toda dona de casa tem na cozinha e espalhar em todo o colchão. O bicarbonato possui composto químico, que ajuda a remover impurezas, elimina o mau cheiro e extermina as bactérias. E vou fazer o mesmo processo nos outros colchões e vou deixar, gente, agindo por 40 minutinhos. Enquanto isso, né, eu vou fazendo outras coisas. Hoje, além de ter uns colchões, travesseiros, almofadas, higienizada, eu também vou ter cortina, roupa de cama, tudo limpinha. Aqui, gente, eu lavo as minhas cortinas na máquina. A única coisa que eu faço é amarrar aqui essas rodelinhas, né, para que não danifique aqui as minhas cortinas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O meu sofá, gente, eu tenho umas três maneiras diferentes aqui de fazer a limpeza dele. Já até compostilhei já quando eu faço uma limpeza pesada. Hoje, a limpeza é mais para poder higienizar. Aqui, gente, vocês viram, né, já retirei tudo do sofá e coloquei para poder estar lavando, né, como aqui as capas de almofadas, de decoração, as mantas, o encosto aqui do sofá, né, eu coloquei no sol, já borrifei o lisoforme. Agora, gente, eu passo o aspirador em todo o sofá, principalmente nos cantinhos, né, aonde acumula aí bastante sujeirinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Burrifei lisoforme aqui em todo o meu sofá. Agora, gente, com o pano úmido e com a ajuda aqui, né, da minha tampa, eu vou passar esse pano em todo o meu sofá. O pano, gente, ele está úmido somente com água, não tem nenhum tipo de produto aqui, né, porque já tem o lisoforme no sofá e a tampa mais é para poder ajudar, né, gente, a gente aqui para poder ser mais prático a limpeza aqui do meu sofá. Além de higienizar, a gente limpa também. Olha só a situação do meu pano. Olha como que ficou. Bem sujinho, né? Gente, já se passou os 40 minutinhos, e agora eu venho com o meu aspirador e retiro todo o bicarbonato aqui que eu joguei, né, nos meus colchões. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? O respirador, como vocês viram, agora é só borrifar lisoforme e esperar mais uns 20 minutinhos. E por aqui já temos cortinas limpinhas. Eu tenho o hábito de retirar da máquina e já colocar no local certinho. É só abrir a janela que ela vai secar do mesmo jeito que ela seca na corda. Isso otimiza tempo e evita aí que a nossa cortina amasse. Já estamos no fim da tarde e eu vim compartilhar o resultado com vocês. Por aqui temos casa limpa, higienizada de verdade e cheirosa, né gente? Qual é a dona de casa aí que não gosta de uma casinha bem cheirosa? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, das dicas de hoje. Se gostou, gente, não esquece aí de deixar o joinha, de se inscrever, de compartilhar aí esse vídeo para todos os seus amigos e familiares. Beijo no coração de todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.